A equipa de futebol feminino do Lyon sobe novamente ao pódio. O clube francês volta a conquistar a Liga dos Campeões Europeus pela oitava vez. Venceram a partida contra o Barcelona por 3 a 1 em Turim, com três golos marcados na primeira parte. Amandine Henry abriu o marcador logo aos seis minutos. Seguiu-se um golo de Ada Hegerberg aos 23. Dez minutos depois, Catarina Macario aumentava a vantagem com o terceiro e último golo da final. A espanhola Alexia Putelas marcou aos 41 minutos para o Barça, mas não foi suficiente para bater as mulheres do Lyon. O Olympique Lyonet detém o record da maioria das vitórias na Liga dos Campeões, participações na final e semifinais, jogos disputados, golos marcados e também o recorde e vencibilidade.